Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. E bom gente, finalmente cara, finalmente, depois de dois meses de espera, né? Depois de dois meses eu dando uma enrolada, né? Vocês estão ligados? Finalmente estamos aqui de volta para trazer mais um resumo barra spoiler da novel de Yokozo, né? O Yujitsu, chame como quiser, né? Enfim, eu prefiro Yokozo, né? Comenta aí embaixo qual é que você prefere. E bom cara, é o seguinte, hoje vamos falar sobre o volume 7, né? O último que a gente fez foi sobre o volume 6, caso você não tenha visto, vai lá, dá uma olhada e depois volta para esse. E enfim cara, mas antes de começar eu queria só falar uma coisa e por favor não pule essa parte, é muito importante. Porque enfim, depois você vai vir aí nos comentários reclamar, sendo que eu já vou ter avisado. É o seguinte galera, o intuito desse vídeo é falar sobre o volume 7 no caso, sobre a novel do volume 7. Beleza? Beleza, ok. Fê, você vai falar tudo, 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 tudo? Não, eu vou falar os pontos que me chamaram mais atenção. Aí você vai chegar e vai comentar, ah, mas você não comentou aquela parte, porque aquela parte ali foi tão... Cara, se não me chamou a atenção, eu não vou comentar. Ah, mas é importante, eu não ligo. Se eu não comentei aqui, é porque não me chamou a atenção e tal. Então enfim, não fica aí dizendo, ah, não, mas esqueceu de uma parte importante. Cara, vamos fazer o seguinte, você que leu a novel, porque esse vídeo aqui, vamos ser sinceros, é mais para quem não leu a novel, é mais para quem tem preguiça de ler a novel, né? Eu também tenho preguiça, porém eu me sacrifiquei para ler, né? Para fazer vídeo para vocês. Mas é o seguinte, você que já leu a novel e está aqui, ajude as pessoas que não leem a novel. Mano, ao invés de você ficar aí nos comentários reclamando, dizendo que eu esqueci alguma coisa, comenta aí embaixo o que foi que eu esqueci e dar essa informação para a galera que gosta de ler comentários. Você vai ajudar muito mais fazendo isso do que ficar aí embaixo reclamando, dizendo que eu esqueci de falar tal coisa, porque blá, 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 entendeu? Então, eu espero que eu tenha sido bem claro nesse vídeo. Eu não quero mais repetir isso em todo vídeo ou curso que eu fizer da novel. E é isso aí, cara, vamos lá. Eu juro, é a última vez que eu vou comentar isso em vídeo, tá? Eu sei que muita gente fica com raiva, mas eu preciso falar, porque sempre vem alguém desavisado e fica comentando, falando besteira nos comentários, sendo que eu já expliquei em vídeo o porquê de tal coisa, porquê que eu não falei de tal coisa, enfim. Eu falo do que mais me chama a atenção. Esse é o meu jeito de fazer resumo. Se você não gosta, cara, eu lamento. Mas tá, é isso aí, vamos lá. Agora sim, podemos começar aqui, vamos logo falar aqui do volume 7, que, nossa, teve só acontecimento insano, né? Mas antes do vídeo começar, por favor, deixa o like aí embaixo, se inscreve no canal, se for novo e ativa o sininho para perder os próximos vídeos, para não perder os próximos vídeos. E é isso aí, cara. Então, vamos lá, já enrolando aqui demais, né? Vamos nessa, começar aqui, esse volume foi insano. Bom, vamos lá. Yokozo, volume 7. Bem, esse foi um volume bem interessante, porém ele começa de um jeito bem... Sei lá, cara. Bom, começa mostrando um pouco do passado do Ryuen. Sim, Ryuen. Caso você não lembre, esse maluco aí que tá aparecendo na tela, um cara bem irritante, ele chega a ser tão irritante quanto o Sudou. Então, não liguem-se, quando eu falar dele, eu ficar dando meio que rages, porque, enfim, esse cara é um babaca. Mas é isso aí, cara. Bom, o volume começa com o Ryuen contando uma história do seu passado, cara. Lá no Ensino Fundamental, que foi onde ele descobriu que é uma pessoa anormal. Sim, por causa de um conflito que ele teve lá com uma cobra, depois que ele tava em uma viagem de, sei lá, acampamento com a turma dele no Ensino Fundamental. Aí, tipo... Então, ele teve lá esse conflito com essa tal cobra, ele matou a cobra lá. Aí, depois disso, o cara virou totalmente um imbecil. Ele criou uma visão de mundo que... Ah, eu só posso ser derrotado pela morte. Ou seja, eu tenho que ser o cara mais foda de todos. Então, ninguém vai me derrotar em nada. Só quem pode me derrotar é a própria morte. Porque eu sou o top. É tipo isso. A visão que ele teve na mente dele, depois de ele ter feito... Depois de ele ter matado essa cobra na viagem. Então, o cara é um imbecil, né? Vamos ser honestos. O cara só matou um bicho lá, aí começou a se achar o tal. Olha só, eu sou diferentão. Eu sou anormal. Então, né? É bem... Esse cara aí é ridículo, né? É tipo um sudor. Como eu falei, ele é do mesmo nível do sudor. Um nada. Um ninguém. Outro ponto interessante que teve nesse volume, cara, Foi a aparição do senhor Hayanokouji. Sim, o pai do Kiyotaka. O grande senhor da Sala Branca, né? Que caso você não saiba, a gente já tem um vídeo aqui no canal falando sobre a Sala Branca, né? Se você não tiver visto, tá aí no cardzinho. Vai lá dar uma olhada depois. E é isso aí, cara. Ele apareceu nesse volume, cara. Sim, ele deu as caras no colégio. E no caso, o cara apareceu só pra pedir pro Kiyotaka sair da escola. Sim, o cara chegou lá... E aí, filhão? Bora vazar da escola aí? Porque, enfim... Bora... Foi tipo isso. O cara chegou lá tipo isso. Porém, o Kiyotaka, ele não quer sair da escola. Já que foi... Já que, no caso, a escola deu uma sensação de liberdade pra ele. A sensação que ele não tinha quando tava lá na Sala Branca. E, tipo... Ele fugiu, o Kiyotaka, no caso, ele conseguiu fugir da Sala Branca, Por causa de um mordomo lá, que ajudou ele a fugir. E, enfim... E por causa disso, o mordomo acabou se ferrando muito. O mordomo e o filho dele. Nossa, aconteceu muita coisa ruim. Porque o mordomo foi logo que se meter com o filho. O mordomo vai se meter logo com o pai do Kiyotaka. Que, no caso, a gente já sabe que o cara é meio psicopata, né? Por causa daquele lance de Sala Branca, criancinha. Eu não vou entrar muito em detalhe, como eu falei. Tá tudo lá no outro vídeo que eu falei. Então, eu não vou entrar muito... Eu não vou muito falar sobre a Sala Branca, mas, tipo... O cara foi logo que se meter com um maluco desse. Ou seja, o cara se ferrou muito. E, tipo, o Kiyotaka foi pra essa escola porque ela é... Porque, né? A escola é o único local onde o pai dele não tem influência. Ou seja, se a gente vai se preocupar em qualquer outro lugar, O pai dele pode ter manipulado. Que ele ia trazer ele de volta. Porém, a escola é um lugar onde ele não tem poder. Por assim dizer. E, tipo, a gente também acaba descobrindo qual é a intenção do pai do Kiyotaka com ele. No caso, ele quer que o Kiyotaka supere ele, né? O senhor Ayanokoji. E ele quer que ele seja o novo governador do Japão. Ele quer que... Literalmente quer que o Kiyotaka domine o Japão. Tipo isso, tá ligado? E, enfim, o maluco é doido, né? Já sabemos quem o Kiyotaka puxou, né? Porém, ele é um pouquinho mais controlado, né? Tipo, o Kiyotaka é mais aquele cara que quer descobrir sobre a vida e tal, né? Porque, enfim, ele... Enfim, cara. Aí, nesse mesmo volume, a gente também tevemos... Acabou tendo uma pequena reunião do Kiyotaka, Suzune, Sudou. Mas a galera lá se reuniu com o Ryun e a tropinha. Sim, eu vou chamar assim. É o Ryun e seus capangas. Mas eu vou chamar a tropinha. Ele, mas acho que é dois ou é três caras. Eu não tô lembrando muito bem. Eles se reuniram lá, conversaram sobre um negócio. Aí teve um momento que o cara lá, o Ryun, tava com um espelho. Ele jogou no chão. Aí vem aquele momento que, pra quem shippa Suzune e Sudou... Eu acho que não existe ninguém que shippa, né? Porque, pelo amor de Deus, cara. Se você shippa esse casal, me desculpe. Você tem leve problema e saia do meu canal. Pelo amor de Deus. Porque, enfim, é esse shipp... Quem? Cara, pelo amor de Deus. Assim, o cara lá jogou um espelho no chão, né? Aí a Suzune foi lá recolher os cacos e tal. Aí chega lá o Suzune e diz... Ah, não, Suzune. Deixa que eu recolho pra você, né? Ah, isso é desgraçado. É sério? É isso? Você vai recolher mesmo os caquinhos? Você que tentou bater na Suzune umas, duas vezes no anime. Aí depois ficou todo... Ai, que otaku. Me fala qual é o primeiro nome da Horikita. Cara, eu odeio o Suzune, gente. Eu odeio o Suzune. Na moral, que cara irritante do caramba. Ele vai ficar dando em cima da Suzune. Isso me irrita profundamente. Mas tá, eu vou parar por aqui, senão eu vou passar o vídeo todo indo no raid por causa do sudor. E eu não quero perder mais tempo. Mas ok. E aí rolou isso aí e tal. Aí de repente a gente vai pra um... Pro caso... No caso ainda tá rolando a caça do maldito líder oculto. Sim, o lance de líder oculto que toda sala tem, né? No caso, a classe A, a classe B. Toda classe tem o seu líder oculto. E tipo, a maldita caça pelo líder oculto da classe D ainda está acontecendo. Acho que tá rolando desde o final do volume passado. Que eu me lembre. Faz dois meses que eu li, então. Enfim, tá. Até lá no outro vídeo. Até que o Ryuhem, sim. Esse volume é quase que inteiro focado no Ryuhem, por assim dizer, né? E tipo, o Ryuhem acaba descobrindo que tem alguém que sabe da informação de quem sabe... Quem é o líder oculto da classe D. E no caso, ele acaba trazendo a Kay. Sim, a Kay. Aqui tá meio que tendo um lance com o Kiyotaka atualmente, né? Eu não sei se nesse volume 7... Não, acho que não. É porque eu fico misturando com os volumes atuais, cara. Porque assim, galera. Eu tô lendo o volume 7, mas eu fico pegando spoiler de volumes mais à frente. E eu acabo embaralhando tudo. Mas, beleza. Aí tipo, então ele acaba atraindo a Kay pra uma armadilha, cara. No terraço da escola. E tipo, tá lá ele lá e a tropinha dele, né? No caso, os três capangas. Enfim. Ele chega lá, os caras covardemente acabam segurando lá a Kay. E começam a dizer assim... Ah, bora, fala quem é o líder secreto. Quem é o líder oculto e tal. Aí a Kay não quer falar. Aí tipo, os caras começam a jogar água fria na garota lá. Logo no terraço, cara. Onde passa o vento e tal. Ou seja, os caras jogando água nela na escola, tá? Você quer dizer... Ah, só tão jogando água. Nada de mais. Gente, tô jogando água na escola. Imagina, você tá na escola de boa e alguém começa a jogar água em você. Você vai andar do jeito que tá. Toda molhada lá e que se dane. E tipo, eles começam lá meio que perseudo torturá-la psicologicamente. Porque assim... Esse é o momento mais triste desse volume. Cara, assim, eu não sou um grande fã da Kay, tá? Pra mim a Kay é só o quê? A terceira garota. Melhor garota no caso. Porque, enfim, acima dela. Suzune e equinose forever. E tipo... Mas mesmo assim, cara. Esse volume foi muito triste. Porque revelou o passado dela. Na verdade, eu já tinha comentado, acho que num vídeo... Não sei se foi no primeiro vídeo de Okuso. Ou se foi no último vídeo, no caso que eu fiz. Sobre que a Kay sofria muito bullying, cara. Tem umas garotas lá fazendo bullying com ela. E o Kiyotaka foi lá e salvou ela. Mas tipo... Mas antes disso... Nossa, ela sofreu muito mais, cara. Porque tipo... Mais atrás, né, cara? Às vezes foi lá para o Fundamental, o Ensino Médio. As pessoas lá jogavam animais mortos na mesa dela. Botavam tachinhas nos sapatos dela. E tipo... Forçavam ela a... No caso, a se declarar para garotos que ela não gostava. Tipo, aceitar pedidos de namoro de garotos que ela não gostava. Enfim, batiam nela. Mano, a Kay sofreu pra caramba, cara. Nossa. Quando eu estava vendo isso, lendo isso, eu... Caramba, cara. Tipo... Você pode até não gostar tanto dela que nem eu, mas... Nossa. O passado dela é muito triste. O garoto sofreu pra caramba. Aí, bom. Aí depois disso, cara... Aí depois disso vem o momento mais satisfatório. Eu repito. O momento mais satisfatório desse volume, cara. Que é tipo... O Kiyotaka, né? A Kay tava meio que lá... Subconscientemente falando, né? Implorando pro Kiyotaka ir lá salvar ela. Porque... Como eu comentei no último vídeo lá... Eu acho que foi no último vídeo. Eu sempre me confundo, cara. É... Que o Kiyotaka sempre disse que ia proteger ela e tal, né? Porque depois que ela terminou com o Hirato, né? Enfim. Então, o Kiyotaka chega lá... Fodasticamente. E tipo... Tá lá o Ryuhin e a tropinha dele. É o Ryuhin mais três. Ou é mais dois. Como eu falei, eu não tô lembrado. Aí tipo... O Kiyotaka chega lá e tal, né? Aí o Ryuhin chama ele e diz... Ah, é? Vem embora? Aí o Kiyotaka, na humildade, chega lá e diz... Olha, gente. É o seguinte. Mesmo se tivesse mais umas quatro pessoas com vocês aí... Eu acho que não ia dar em nada. Tipo... O cara literalmente humilhou os caras. E não acabou por aí, não. Porque... Primeiro foi... Primeiro foi a tropinha pra cima do Kiyotaka. E o Kiyotaka solou os três lá. De boas, literalmente. Aí chega o grande X1, cara. Kiyotaka versus Ryuhin. Eu acho que esse é um dos grandes destaques desse volume, né? Que finalmente é a fight dos dois. Porque aquele cara... Que cara folgado, filho da mãe. E tipo... O Kiyotaka, ele na humildade, deixou o Ryuhin acertar uns golpes nele. Porque tipo... O Kiyotaka queria sentir, sabe? A experiência de levar um soco. É tipo isso. Não tô muito bem lembrado, mas é tipo isso, tá ligado? Mas depois que ele levou lá esses socos, aí ele... Ah, tá bom. Já senti aqui a experiência. Agora é minha vez de atacar. E caramba, ele literalmente deu uma surra muito bonita no Ryuhin. Caramba. Deu prazer, cara, de ver ele apanhando, né? Do caso de ler ele apanhando. Porque... Enfim, caramba, que cara chato. O Kiyotaka solou ele bonito. Se Kirito sola, é Kiyotaka sola também, meu parceiro. Então, caramba, o Kiyotaka deu lá uma surra no Ryuhin. Então ele saiu de lá, né? Enfim, foi humilhado e vazou, né? Porque é assim, meu parceiro, que as coisas funcionam. Aí o Kiyotaka chega lá, naquele momento bonitinho. Que ele diz que com certeza ele vai proteger ela e blá, blá, blá. Enfim, essa parte de romancezinho que ninguém liga. Aí, lá pro final do volume, né? Depois de ter apanhado bonito, o Ryuhin dá uma de Shinji, de Evangelho. E diz, ai, eu vou embora dessa escola. Porque, enfim, eu fui humilhado. Eu não posso mais ficar nessa escola, blá, blá, blá. Até a tropinha dele queria sair também. Porque, assim, um vai embora, todo mundo quer ir embora junto. Porque, enfim, amizade, né? E esse, um vai embora, nós vamos também. Mas aí, no final, o... Como eu falei, ele é um de Shinji no final. Depois de falar todo esse discursozinho, ele não vai embora. Porque teve uns motivos lá. E, enfim, eu não vou falar os motivos porque, honestamente, eu não liguei. Porque eu quero que o Ryuhin vá se danar. E o volume acaba com mais alguns pontos interessantes lá. Sobre intrigas, estratégias de classe. Enfim, várias outras coisas, né? Mas são coisas relativamente não tão relevantes. Mais um ganchinho pro próximo volume. Mas eu, honestamente, fiquei com preguiça de anotar isso aqui no roteiro. E é isso aí. E, bem, gente, basicamente foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Me perdoem a demora pra trazer esse vídeo. É porque, cara, eu juro enrolei pra caramba pra ler esse volume. Porque, enfim... E é isso aí, gente. Eu espero que vocês entendam se demorar pra eu trazer o volume 8. Se eu trazer o volume 8. Porque, cara, eu não curto muito ler Light Novel. Eu gosto muito de Yokozo. Mas, honestamente, eu não curto muito ler Light Novel. Se fosse um mangá seria bem mais simples. Mas eu não curto muito. Mas é isso aí, cara. Mas depende de vocês. Se esse vídeo tiver um feedback legal. Vocês estiverem curtindo mesmo as análises, né? Os resumos, no caso. Eu posso continuar trazendo. E é isso aí. Então, se gostou, deixa o like aí embaixo. Se inscreve no canal, se for novo. E ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. E compartilha com um amigo, cara. Que também gosta de Yokozo. E é isso aí. Muito obrigado. Você que assistiu até aqui. Valeu. Tamo junto. E fui. E aí